Música Salve galera do Remo, salve galera do Tudo Nossa Nada Deles E após a nossa primeira vitória na Série B, após 14 anos, a nossa primeira vitória em um campeonato brasileiro de tão importância Clube do Remo venceu por 1x0 Quem acompanha o canal aqui, falamos que o time do Brasil de Pelotas seria um time que não tem qualidade técnica, com a bola nos pés Não tem um jogador diferenciado, mas iria dar trabalho para o Clube do Remo na parte defensiva Na verdade o Clube do Remo iria encontrar dificuldades para furar o bloqueio do time do Rio Grande do Sul E aconteceu, foi 1x0, 1x0 para mim nesta Série B, que é muito concorrida, tem que ser comemorada É praticamente uma goleada que o Clube do Remo aplicou Não espere jogo bonito na Série B, não espere goleadas com 3, 4 gols para frente de diferença Porque isso aí dificilmente vai acontecer, serão jogos esporádicos, serão coisa rara de acontecer, principalmente com o Clube do Remo Porém, vencemos, 1x0? Foi pouco? Foi Porém, são 3 pontos, daqui a uma semana, duas semanas, ninguém vai lembrar que o Remo ganhou apenas 1x0 Mas sim, vai olhar para a tabela e ver que o Remo somou pontos Então, que se comemora essa vitória O Remo está ali, como sempre colocamos, que o Remo irá brigar pela primeira parte da tabela entre os 10 Hoje o Remo é 5º colocado, perdendo ali um saldo de gol para o 4º colocado Porém, ainda tem alguns jogos hoje e nesta segunda-feira para encerrar a segunda rodada Mas, independente desses jogos, o Clube do Remo vai dormir na primeira parte da tabela Foi um jogo onde foi primordial o Remo fazer o gol no primeiro tempo Assim como colocamos e dialogamos com vocês Tanto no pré-jogo, quanto no vídeo da análise que nós fizemos taticamente do Brasil de Pelotas Foi o que ocorreu, um time fechadinho Que surpreendeu até nos primeiros 10 minutos, vindo para cima do Remo Porém, depois não aguentou e voltou para sua casinha Sabendo que não tem qualidade, nem de passe, nem um meio campo diferente Muito menos um contra-ataque forte para surpreender o Clube do Remo E depois, atrasou suas linhas, o Remo foi para cima Com mais uma boa partida do Dioguinho, para mim, junto do Thiago Enes, os dois melhores da partida Romécio surpreendeu positivamente Muita gente do Guarani o criticava por causa disso, por causa daquilo Mostrou até uma qualidade diferente Sabendo lançar bola, sabendo se antecipar Sabendo dar toques, passes, coisas que zagueiros hoje em dia tem muita dificuldade Não foi muito exigida na parte defensiva, mas quando foi exigido, correspondeu Rafael Jansen fez uma boa partida também Thiago Enes, para mim, craque do jogo ao lado do Dioguinho Marlon, mais uma vez mal na partida Já eu acho que é hora de, o Bonamigo, pensar em substituí-lo Não vem bem aí nos três jogos seguidos Mal, tanto defensivamente quanto ofensivamente Não é aquele Marlon de bons cruzamentos De bons toques É um jogador que eu vejo que tem que recuperar a parte física Então que deixe ele fora em um pouquinho de tempo Coloque o Igor Fernandes, novo jogador lateral esquerdo que veio para o Clube do Remo O show e Siqueira foi bem O Siqueira não foi tão bem na parte ofensiva, né? Que é aquele jogador que sempre surpreende lá na área Mas jogou seu bom futebol, como sempre o show também, para mim Não fez nada que desse para desabonar sua conduta técnica e tática dentro de campo G2, mais uma vez apagado Jogador ontem que não teve nenhuma marcação especial Jogou solto no meio campo e seria o cara para fazer a diferença Não fez Já vejo também que é hora do Rafinha entrar de titular nesse time do Remo Mas de titular no meio campo Mais uma vez, bom amigo, vem prejudicando o Clube do Remo no segundo tempo Na forma tática nem vou te dizer muito Porque ele manda o time para frente E o time parece que não obedece e recua Mas nas suas substituições Ele mais uma vez foi equivocado Mexeu errado no time quando tirou o Gorn Não era para ter tirado o Gorn e colocado o Cari hoje Colocou o Eric Flores e o Rafinha nas pontas Os dois jogadores não são pontas É uma invenção dele Vai acabar queimando os jogadores dentro do Remo São jogadores de meio campo Meio ofensivo Eric Flores poderia até fazer uma função que o Gorn faz De um falso 9 Rafinha ontem entrou na ponta esquerda O Bonamigo viu o erro que fez Isso aí é notório Lógico que se a gente for perguntar para ele jamais ele vai falar isso Mas é notório quando ele faz as substituições E logo depois ele tira o G2 E coloca o Eric Flores para fazer o meio campo E o Rafinha continuar na ponta Sendo o cara para ser o inverso Mesmo os dois não sendo ponta Mas o Rafinha é o cara mais centralizado Ele pegou, mudou, tirou o G2 Já era para ter substituído o G2 no primeiro tempo Estava muito mal no jogo Voltou pior ainda Para mim o pior jogador do Remo ontem Um jogador que se espera muito Um jogador Acho que o mais caro do elenco Se não é um dos mais caros Junto com o Vinícius E não correspondeu Já vejo que é hora de dar um stand-by nele Deixar ele ir no banco Recuperar a parte física Pode ser isso também Porque sabe que tem qualidade Mas é uma preguiça dentro de campo É um jogador que demora a virar o jogo É um jogador que em vez de fazer o jogo Rodar mais rápido Faz o jogo rodar Rodar mais lento É um jogador que não marca ninguém Vem marcando com os olhos E por zona E isso é prejudicial para o clube do Remo Jefferson Muito bem taticamente Um jogador que corre Mas precisa se encontrar mais no jogo O Jefferson ainda tem de onde tirar futebol Sabe jogar Um cara muito útil Na questão tática Então dá um pouco mais para exigir dele Gorn Muito bem na parte ofensiva Um jogador que volta muito Acho até Muito Ruim Da parte do técnico Ficar cobrando dele Até porque ele é um centroavante Quando ele diz que o jogador sai da área Pede para o jogador sair da área Quando o jogador está dentro da área O oxigênio falta Porém ontem Tiago Enes fez um cruzamento muito bom Na cabeça dele Como centroavante Ele conseguiu cabecear E tirar do goleiro Do Brasil de Pelotas Joguinho né Falamos aqui Junto do Tiago Enes Para mim Igual ali Os dois melhores da partida Jogador incansável Que volta para marcar Que centraliza o meio Que tenta ajudar o G2 Que faz um passo Que quebra uma marcação Um cara que roda a bola Um cara que tira um Tira dois da jogada Infelizmente não está tendo muito espaço Dentro da área Para fazer os gols Que ele tinha feito Num campeonato paraense Mas fez uma boa partida Então o primeiro tempo Se resumiu a isso O Remo fez um a zero Jogou o melhor dos 10 12 minutos para cima Até o final do primeiro tempo O segundo tempo Voltou recuado Remo entrou praticamente Com 10 em campo G2 ali olhando E o Bonamigo Substituiu mais uma vez Na minha visão Erradamente Remo não consegue Fazer um balanço De um primeiro tempo bom E o segundo tempo igual Quando faz o primeiro tempo abaixo O segundo tempo melhora Ou quando faz o primeiro tempo abaixo Bem O segundo tempo cai Então o Remo tem que ver isso Porque o Remo tem condições De ficar Entre os quatro colocados Acompanhamos mais os jogos Na segunda rodada Que já aconteceram Não vi nada de mais Mais uma vez Não vi um jogador diferente Não vi um time Que possa dizer Nossa Isso aí vai subir Sem problema nenhum Entendeu Vejo assim Times com muitas dificuldades De transições Muitas dificuldades De jogadores De qualidade técnica Diferente E jogadores que aparecerem Tecnicamente Diferentes Vai decidir alguns jogos Não vai decidir o campeonato Não vai decidir acesso Ou decência Mas vai decidir alguns pontos Que pode ser muito importante Para que isso Podem acontecer Então o clube do Remo Precisa ver Este modo De jogar bem o tempo E jogar bem o outro Pelo menos Tentar jogar bem o outro E não jogando mal Que foi o que aconteceu Ontem no segundo tempo Não foi dominado Pelo Brasil de Pelotas Até porque O Brasil de Pelotas Carece de qualidade técnica Careceu também De parte física E de um pouco Mais de entrosamento Mas sim O Remo Se perdeu no meio campo Perdeu A batalha do meio campo Pelos redores Não está marcando ninguém Pelo Lucas Siqueira E o Shoa Já estarem um pouco cansados Cansaram a partir Dos 10 minutos Do segundo tempo E as substituições Do meio para frente Não são tiras efeitas Até porque O Bonamigo coloca Os jogadores Nas posições erradas E quando ele tirou o Gorn E colocou o Cariúz Aí pronto Aí se perdeu Taticamente Porque o Cariúz É um homem de área A gente já está cansado De falar isso O Bonamigo treina os jogadores Todos os dias E parece que não enxerga E quando ele tirou o Gorn Que é o homem Que faz aqui O quarto homem No meio campo Vem ajudar o O Felipe G2 Ajuda o Dioguinho Ajuda por hora O Jefferson Na marcação Aí o Remo Se perdeu de vez Felizmente Para nossa sorte O Brasil de Pelotas Não teve qualidade E competência ofensiva O Remo Conseguiu A tal maturidade A partir dos 35 minutos Do segundo tempo Segurar a bola Lá na frente Ora com o Dioguinho Ora com o Thiago Enes Pelo outro lado Mesmo um pouco cansado O Marlos Deu uma segurada também Eric Flores E Rafinha Tentaram ajudar Porém não conseguiram muito Até porque Entraram para marcar Não entraram para atacar Como a gente vem dizendo aqui Então Mais uma vez Que se refaça Esse modo de pensar Do Bonamigo Em trocar os caras Por atacado Não existe isso Trocar 3, 4 jogadores Se troque um Deu um tempo Troque outro Viu muita gente Falar Ah o Arthur entrou bem Não vou aqui Jogar nem positivamente Nem se ele jogasse mal Também negativamente Não parte dos meus princípios Fazer isso Assim como muita gente Criticou o Romé Se ontem entrou bem Tá Elogiei aqui Porque ele Deu um ar de qualidade Que um zagueiro Normalmente não tem Gostei Mas tem que esperar Mais 2, 3 jogos Para ver se realmente É este zagueiro Que o Remo precisa Mesma coisa O Arthur Entrou solto No meio campo Rodando a bola Para um lado Rodando para o outro Dando objetividade Nos passes Coisas que o Que o Jadói não fez Porém Sem marcação Sem marcação O time do Brasil de Pelotas Já com os 4 pneus Arriados A partir dos 30 minutos No segundo tempo Porém Entrou Ali fez aquela posição Do meio campo Jogou Um pouco mais Como eu posso dizer Acima da linha A segunda linha Do meio campo Do Remo Ali mais Onde o Shoa joga Jogou um pouquinho Mais ofensivo Até um pouco mais Do que o Lucas Siqueira Porém Não vou julgá-lo Positivamente Até porque Para não estar enganando Ninguém A gente já cansou De ver jogadores Fazer 1 ou 2 partidas Boas e depois Cai de produção Assim como a gente Já viu jogadores Fazerem 1 ou 2 partidas Ruins E se tornarem Quase ídolos Do clube do Remo Ou fazendo boas partidas E dar resposta Para o torcedor azulino E para o diretor azulino Então vamos esperar Mais um pouquinho Sabemos ainda Que atua Ainda é um banco Do clube do Remo Assim como o Paulinho Curuá Assim como o Vinícius Quirx Mas se entrou ontem For bem Que mantenha a regularidade E o clube do Remo Possa ganhar com isso Só que para o jogo De quinta-feira Contra o Atlético Mineiro Tem que ter uma pegada Como teve no primeiro jogo No segundo tempo Tem que ter uma pegada Como teve no primeiro tempo Partida para cima Do Brasil de Pelotas E no jogo Domingo que vem Já é contra o Botafogo Ontem ganhou de 2 a 10 Do Curitiba Assisti o jogo Não gostei também Não vi nada de mais No time do Botafogo Teve um pênalti ali Meio que Mandrake Pelo grande árbitro Paraense Delson Freitas O monstro Árbitro do futebol Do Pará E Que a gente possa fazer Uma boa partida Contra o Atlético Mineiro E no domingo Às 18h15 Lá no Engenião A gente possa trazer No mínimo um ponto Porque nós temos condições Basta acreditar Mais um pouquinho No time Basta fazer As alterações Corretas No momento certo Nos lugares certos E basta também O Remo Fazer os dois tempos Distintos De forma positiva Que a gente vai chegar longe Vai conseguir trazer Quem sabe 3 pontos Lá do Rio de Janeiro Ou até um ponto Com todo o respeito Ao time do Botafogo Mas se está na segunda divisão É porque está no nosso nível Se não estaria na primeira divisão Disputando o Libertadores Estrada Americana Assim como o nosso adversário De quinta-feira vai fazer Que é o Atlético Mineiro Então Descansar O Remo já viaja na terça-feira Joga contra o Atlético Mineiro Na quinta-feira À noite Em Minas Gerais No Mineirão E domingo Contra o Botafogo Galera Então essa é a minha análise Do jogo Brasil de Pelotas E Clube do Remo Clube do Remo Brasil de Pelotas 1 a 0 Que para mim é goleada 3 pontos Muito importante E que o Remo Siga essa atuada 10 primeiras rodadas Colocamos aqui 17 pontos Para o Clube do Remo fazer Já conquistou 4 Falta um 13 De 24 pontos Ou seja O Remo precisa de Menos de 50% Do que a gente Colocou aqui Se propôs Para o Remo fazer Uma boa campanha Então é isso galera Bom domingo Curtam Compartilhem Façam Como está Aqui do lado Se inscrever Curtir Compartilhem Nossos vídeos Para a gente Estar crescendo Junto com o Clube do Remo Então é isso galera Tudo nosso Nada deles É Série B É CT Bainão Um brinco E tudo Da melhor qualidade Valeu galera